Vamos falar sobre coisas que mexem com o nosso bolso, principalmente você que tem aí o seu imóvel, tem que pagar IPTU, existem uma série, existe uma série de regras em relação ao imposto predial territorial urbano, o famoso IPTU. Então você tem que ficar atento, o mês de outubro é um dos meses mais importantes, porque é exatamente agora que vence prazos em relação à isenção, pedido de desconto de 10%. Tem uma série de critérios que são utilizados aí pra cobrança desse imposto. E é claro que a gente traz a reportagem completa com as informações pra você que acompanha aqui no JRE23. A Secretaria da Finanças orienta os contribuintes sobre o prêmio do IPTU e protocolos de pedidos de isenções e reduções do imposto. Os prazos serão encerrados no final de outubro e quem tem direito deve procurar a central de atendimento ou fazer o pedido pela central online, que está disponível no site da Prefeitura. Com relação ao IPTU, os contribuintes que estão em atraso podem regularizar a situação e concorrerem ao prêmio do IPTU em dia no final de dezembro. O valor é de R$ 76.600, sem o desconto do imposto de renda. Este sorteio será o segundo conferido pela Prefeitura este ano, já que o primeiro foi no primeiro semestre. A Secretaria de Finanças também oferece diversas opções de regularização para quem está com dívidas, bastando que entre em contato com a Prefeitura. Confira agora algumas das regras que são exigidas. A redução do IPTU é de até 10%. Os pedidos podem ser feitos até o dia 31 de outubro. O beneficiário não pode ter dívidas com a Prefeitura e deve morar no imóvel. Quanto à isenção do IPTU, pedidos até o dia 31 de outubro. Mais de 4.700 solicitações já foram feitas. Vale lembrar que os beneficiados não podem ter renda individual ou familiar acima de R$ 2.681,35. Os parcelamentos, até 60 parcelas. O valor mínimo de cada parcela é de R$ 76,61. O prazo vai até o dia 28 de dezembro. Atenção agora para os atendimentos. Telefones 3711-9118, 3711-9580. O atendimento é feito de segunda a sexta, das 8h30 da manhã às 4h da tarde. Os pedidos também podem ser feitos no site franca.sp.gov.br.